Sexta-feira Seu camarote, eu vou dar um pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho pra Vou de carona, o meu cartão, panqueado É o meu limite, mas tô nada Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer Se eu te pegar o seu EP Meu bebê, meu bebê, você jamais vai me esquecer Meu bebê, meu bebê, se eu te pegar você vai me Meu bebê, meu bebê, você jamais vai me esquecer Meu bebê, meu bebê, meu bebê, você jamais vai me esquecer Meu bebê, meu bebê, meu bebê, você jamais vai me esquecer Meu bebê, meu bebê, meu bebê, você jamais vai me esquecer Meu bebê, meu bebê, você jamais vai me esquecer Meu bebê, meu bebê, você jamais vai me esquecer Meu bebê, meu bebê, você jamais vai me esquecer